Que as senhoras e senhores deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o botão Registra Presença e posiciona digital no leitor. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar as ênfases para as reuniões da Assembleia fiscaliza prestação de contas do Governo do Estado no segundo semestre de 2023. Passa-se a segunda fada da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 4.120, de 2023. Turno único. Requer que seja encaminhada à Agência Nacional de Águas, ANA, pedido de providência, para que seja revista a autógrafo concedida aos produtores rurais para o uso de água do reservatório do Distrito de Machado, desculpa, Distrito de Machado Mineiro, município de Águas Vermelhas, tendo em vista os relatos apresentados na 12ª reunião extraordinária da comissão, em 2 de 10 de 2023, que tal autógrafo provoca o esvaziamento do reservatório e compromete à atividade da pesca artesanal e pesca amadora na região. Requerimento 4.679, barra 2003. Turno único. Requer que seja encaminhada ao ministro de Minas e Energia o pedido de providências para restauração funcional da Agência Nacional de Mineração, tendo em vista a insuficiência de materiais, tecnologia de informação e recursos humanos, e para equiparação do salário de seus servidores com as demais agências reguladoras federais. Autor, comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em discussão, em votação, os deputados que concordam para a Vanessa, como se contam, aprovado. Informo que os membros da comissão enviaram a sugestão de ênfases para a Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo do Estado, segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao Executivo. Passa a presidência ao nosso vice-presidente Bim, igual agradeço a presença, o deputado Adriano, também, com a palavra ao vice-presidente Bim para a leitura do requerimento. Requerimento em comissão ainda sem número, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 4, a deliberação da mesa 2.705 de 2019, que sejam informados ao secretário de Desenvolvimento Econômico os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º, do 6º a 31º de 10º de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição de Estado. Temas. Etapas do Plano de Investimento de Infraestrutura Elétrica e Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, que foram concluídas as entregas ainda previstas para 2023 e para o ano de 2024 e dados detalhados por região do Estado. E a inserção da CEMIG, sim, nas políticas públicas de desenvolvimento do Estado e o status das relações de concorrência entre elas integradoras de geração distribuídas GD e independentes. E a situação do cronograma e da implementação do programa Minas Trifásico de 2023 e 2024, com detalhamento por regiões no Estado e cidade do Estado. Sala de comissões. Essa data assina Gil Pereira, nosso presidente. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contratos manifestam e que é aprovado o requerimento ainda sem número. Agradeço ao nosso presidente B. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados Adriano Alvarenga e Binda Ambulância, convoca os membros para a reunião, para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a assessoria pela competência dos trabalhos também. Muito obrigado. Parabéns!